Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios de equações, que é a última matéria que a gente viu. Então todos abram o livro na página 21, tá? 21, número 9. A gente vai resolver esses exercícios da número 9. Então fala assim, ó. Simplifique as equações e em seguida resolvas. Então a primeira equação letra A tem assim, ó. 4x menos 3 menos x mais 8 igual a 11, né? Pra gente simplificar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar. A gente tem que fazer a conta letra com letra e numeral com numeral. Não é isso? Então a gente tem que achar o valor de x. Então a primeira, vamos somar o que tiver x com x, ó. 4x com menos x, ó. 4x menos x dá quanto? 3x, correto? Menos 3 com mais 8 dá quanto, ó? Menos 3 mais 8 é o que? 8 menos 3, né? 8 menos 3 dá mais 5. Correto? Igual a 11. Agora esses 5 aqui a gente tem que passar pra lá, ó. A gente não quer achar o valor de x, deve ficar assim, ó. 3x é igual a 11, era mais 5, passa pra lá, menos 5. Lembre-se sempre de inverter os sinais, quando passa pro outro lado da igualdade. Então, ó, 3x é igual a 11 menos 5, dá o que? 6. 3x é igual a 3, tá multiplicando, passa, dividindo, tempo inverte. Ó, x é igual a cg por 3 dá 2. Correto? Sem segredo, mais fácil do que tudo. Nossa, meu teacher, que coisa bela, coisa bela, né? Vamos lá, ó. B, 6 vezes x menos 2, igual a 12. E aqui, resolve o distributivo, ó. Sempre quando tiver multiplicação com parênteses, a gente tem que resolver o distributivo, ó. 6 vezes x, 6x. 6 vezes menos 2, menos 12, igual a 12. Beleza? 6x, a gente fecha o valor de x, só tem que passar o número pra lá, ó. Vai ficar igual a 12. Era menos 12, passa pra lá, mais 12. 12 mais 12, 24. 6, opa, vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar aqui, tem que dar o perfeito aqui de novo. Vai ficar x igual a 24 dividido por 6. x é igual a 4. Ok? Simples, fácil e leve. Ó, c. Vamos lá, ó. 9 mais 2 vezes 5x menos 4 igual a 21. Nossa, eu repeti agora. Primeira coisa, não é expressão numérica, a gente tem que fazer a multiplicação, não é? Então é essa parte aqui, ó. Tá multiplicando, ó. 2 vezes 5x e 2 vezes menos 4. Então vamos repetir o 9 mais 2 vezes 5x dá 10x. 2 vezes menos 4 dá menos 8 igual a 21. 9 menos 8 dá 1, não é? Então vai ficar assim, ó. 10x mais 1 sobrou 1, né? Igual a 21. 1 passa pra lá. 10x é igual a 21. Era positivo, passa negativo. 10x é igual a 21 menos 1 dá 20. x é igual a 20 sobre 10. Corta aqui, corta aqui. x é igual a 2. Ah, que fácil. Fácil. D. A gente tem, ó. 10x mais 4 vezes 3 menos 2x menos 6 igual a 8. Pelo amor de Deus, gente. Sempre na expressão numérica vem primeiro multiplicação e divisão, tá? Então o que tiver somando esquece, ó. Vai repetir 10x mais 4 vezes 3 vezes menos 2. 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes menos 2x dá menos 8x menos 6 igual a 8, ó. 10x menos 8x dá o quê? 2x 12 menos 6 dá 6 igual a 8. 2x é igual a 8 menos 6 2x é igual a 8 menos 6 dá 2x é igual a 2 sobre 2 x é igual a 1. Ok? Ok. Outra é aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. E essa aqui, como é que eu faço? Pítico, primeiro a gente faz a multiplicação. As duas multiplicações. Nossa, que bonito. Que inteligente você. Ó. Aqui. Aqui. Depois aqui. E aqui, ó. Vamos lá. 3 vezes 5 15. 3 vezes 3x 9x É isso? Mais 5 vezes menos x dá menos 5x 5 vezes menos 1 dá menos 5 igual a 22. E agora, meu lá, ó. 9x com mais 9x com menos 5x dá 4x, ok? 15 menos 5 dá 10 igual a 22. 4x é igual Passa pra lá, ó. 22 menos 10 4x é igual a 12, né? x é igual a 12 sobre 4 x é igual a 3 3 Ok? E pra finalizar, ó. 2 vezes 9x menos 4 menos 7 mais 6 menos 5x vezes 3 é igual a 18, ó. Primeiro, vamos fazer aqui, ó. Vamos multiplicando aqui o sinal de multiplicação vai ficar 2 vezes 9 18x 2 vezes menos 4 menos 8 menos 7 Ó, gente, agora presta atenção que aqui, ó, não é multiplicação é mais, ó. Então a gente repete A multiplicação tá aqui, ó. Então a gente tem que fazer aqui, ó. 3 vezes 6 dá 18 3 vezes menos 5x dá menos 15x igual a 18 18x menos 15x dá 3x menos 8 com menos 7 vai dar menos 15 Não é isso? Menos 15 mais 18 igual a 18 Ok? Então, ó. 3x menos 15 mais 18 dá quanto? Dá 3, né? Dá mais 3, né? Eu tenho 18 de uma cor e devo 15 eu vou ficar com 3 então vai ficar aqui mais 3 igual a 18 O 3 passa pra lá subtraindo, né? 3x é igual a 18 menos 3 3x é igual a 15 Deixa eu me tragar agora, ó. x é igual a 15 sobre 3 x é igual a 5 5, teacher? 5 Jackson 5 Ok? Facinho, né? Então, essa é a nossa aula gente, eu não vou deixar a tarefa pra vocês hoje tá? Na próxima aula a gente resolve na próxima live, né? E na aula a gente resolve mais alguns exercícios de equações tá ok? E foi isso, beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima Valeu! Tchau, sétimo ano tudo bem com vocês? O que eu falei é a Iris e hoje a gente vai eu venho trazer o vídeo sobre a nossa disciplina de IOPR a gente vai falar um pouquinho sobre algumas profissões nós sabemos que existem profissões que são antigas e que por elas serem tão antigas elas também são bastante conhecidas como é o caso dos médicos e dos advogados por exemplo porém novas profissões estão sempre surgindo e áreas que não eram tão valorizadas passam a ganhar importância e valorização enquanto outras entram em declínio portanto o mercado de trabalho ele é bastante dinâmico e oferece muitos desafios você está começando a se inteirar sobre o mundo das profissões e sabe que existem muitas opções e já pode ir se familiarizando com algumas delas saber o que é e como é o dia a dia dos profissionais nas suas áreas de trabalho pode ajudar a ter uma ideia do que você gosta e do que você não gosta do que você quer e do que você não quer na sua vida conhecer o que as pessoas fazem no trabalho a maneira como elas contribuem para a sociedade também pode ajudá-la perceber que todas as profissões são importantes e que cada profissional ao seu modo dá a sua contribuição para que possamos viver um mundo melhor o importante é fazer com dedicação e da melhor maneira possível o que você se propôs a realizar como profissional um bom profissional tem chance de se destacar em qualquer área por isso quando for a hora é importante fazer uma escolha consciente que tem a ver com o seu perfil que tem a ver com o que você gosta de fazer para isso você deve conhecer a si mesmo porque isso te ajuda a fazer uma boa escolha a ser um bom profissional porque no geral quem gosta do que faz se dedica e o seu trabalho se sobressai e a pessoa se sente mais realizada ao fazer ao exercer do seu trabalho agora a gente vai conhecer alguns profissionais que necessitam de formação universitária no livro de vocês lá na página 43 tem uma lista com algumas profissões então dentre elas eu destaquei duas que eu não sei se todo mundo conhece mas eu acho que são as que mais pode ser que alguém não conheça que a naturologia aplicada é uma atividade recente onde o profissional ele usa de medicamentos naturais para auxiliar as pessoas tanto na questão de cura de tratamento de doenças tratamentos para ansiedade e outras coisas mais eles trabalham nesse sentido eles buscam a junção da natureza com a qualidade de vida das pessoas dos seres humanos uma outra que eu destaquei foi a teologia que é a ciência que se dedica a estudar as questões religiosas a estudar o que é divino e o que que essa o que que as religiões no geral trazem para a sociedade como que essas pessoas evoluem dentro da sociedade então se tiver outras profissões nessa lista que você não conheça anota para a nossa próxima aula você nossa próxima live você traga essa profissão para a gente discutir a respeito dela tá ok então nossa atividade lá na página 44 e também na página 45 na página 44 você vai é de acordo com a página 43 escolher algumas profissões e colocá-las nesse hexágono depois você vai escrever um pouquinho sobre o que você acha e se você conhece cada uma dessas profissões já na página 45 você vai você vai completar a cruzadinha no exercício número 1 no finalzinho aqui na página 45 tem a seguinte colocação depois compartilhe suas respostas com seus colegas e conheça as profissões escolhidas por eles também compare as descrições dadas as mesmas profissões vocês podem no final criar um guia de profissões da turma esse guia das profissões vocês vão responder e quando nós voltarmos para as nossas aulas presenciais nós vamos fazer ele juntos tá ok então é esse daqui esse finalzinho não precisa fazer somente a página 44 você responde o número 1 coloque aqui as profissões e o número 2 também você vai fazer colocando as profissões dentro da cruzadinha terminou de fazer esse processo fazer essas duas atividades você vai tirar uma foto bem bonitinha bem legível e vai postar dentro vai lá no classbook na sala de vocês do sétimo ano dentro do tópico de OPE terceiro bimestre e vão postar dentro de profissões essa atividade de hoje da página 43 44 e 45 é para postar dentro desse tópico profissões lembrando eu quero lembrar vocês que OPE nós não temos prova não temos diagnóstico então a nota de vocês ela vai ser gerada a partir dessas atividades já tem uma atividade fazendo uma boa escolha essa atividade ela vai estar aberta só até o dia 31 de agosto se você já fez ok se você não fez corra faça sua atividade porque a partir do dia 31 ela vai estar fechada professora quando ela fechar eu não posso mais postar pode porém todas as atividades postadas com atraso elas vão ter menor valor elas vão valer só a metade da nota então para você não ficar prejudicado poste antes da data do dia 31 de agosto ok no mais galera beijos para vocês qualquer dúvidas vocês podem me procurar ok beijinhos e até a próxima aula